Estação TJ informa Como corte de energia irregular ou cobranças de taxas bancárias indevidas? Ao invés de decidir o que é justo em frente a um juiz, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Juizado Especial de Cuiabá, junto com algumas empresas da iniciativa pública e privada, preparou uma programação de mutirões pra você. Hoje falamos com a juíza Adair Julieta da Silva, coordenadora do SEJUSC. Para as pessoas acertarem a sua dívida através da conciliação, onde o parcelamento é em número maior, a questão principal desses mutirões é isso, é resolver o conflito através da conciliação, através da negociação, através do diálogo, chegando a um acordo. Um dos princípios da solução de conflito é a cultura da paz e que seja acessível às partes. Na resolução de conflitos você pode e deve inspirar-se nos meios principais de negociação colaborativa. Por exemplo, você deve saber os interesses das duas partes, dessa forma resolver uma disputa sem atrair publicidade negativa e assim reparar um relacionamento comercial danificado. Olha, já procuraram o SEJUSC, outros parceiros, a exemplo do Banco do Brasil, que vai ser no mês de maio, da Energiza, que vamos ter um em junho e o outro em dezembro, e a Unimed também, que também teremos dois mutirões já que estão agendados, que é um para o mês de julho e outro em dezembro. Para mais informações, ligue no telefone 6536137900 ou 996502142 ou acesse o portal tjmt.jus.br